Participação especial de celebridades Várias celebridades fizeram participações especiais na série, incluindo Caro Urbain, Lucy Laulesi e Bruce Campi-Belgênero. A série mescla elementos de ação, aventura, fantasia e comédia e influência mitológica. Embora a série tome liberdades criativas, ela incorpora muitos elementos da mitologia grega em suas histórias trilha sonora. A trilha sonora da série foi composta por José Pilo Duca crossover com Xena. Hércules fez diversos crossovers com a personagem Xena, a princesa guerreira, que também teve sua própria série recepção crítica. A série recebeu críticas mistas, mas conquistou uma base de fãs leais episódios musicais. Alguns episódios da série são musicais, nos quais os personagens expressam suas emoções por meio de canções vilões recorrentes. Alguns vilões, como Hera e Ares, são recorrentes ao longo da série.